Altas Horas, oferecimento. Draft Super Zero, chegou uma super cerveja. Amanhã, mais cedo, no Esporte Espetacular. Rainha das Rainhas 2020, oferecimento. Fibra, Centro Universitário, nota máxima no MEC. E Draft Super Zero, chegou uma super cerveja. Olá, muito boa noite pra você. Falamos ao vivo aqui do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, lotado. A partir de agora, você vai acompanhar ao vivo e em tempo real, aqui pela TV Liberal, mais uma transmissão do Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. São 74 anos de história. E você que está acompanhando a gente pela TV, celular ou tablet, seja muito bem-vindo. Converse com a gente, mande sua mensagem, comentário pelas redes sociais. É só acessar a nossa hashtag Rainhas 2020. Diga pra quem vai a sua torcida, pra quem você está torcendo, que candidato é a sua favorita. Eu tenho aqui dois convidados a postos. A estilista Lele Grelo, Orlando Maneschi, artista plástico, curador e professor do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Boa noite pra vocês dois. Vocês já andaram pelos bastidores, que eu estou sabendo. Já conversaram com candidatas, coreógrafos, estilistas. Olharam as fantasias. É isso, gente. Acabou. Obrigada, Orlando, pela participação, pelos comentários. Obrigado por... Lele, muito obrigada também. Parabéns a Juliane Moraes, a nova Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. É da Asalp. Pra você que ficou com a gente, acompanhando todas as emoções do concurso, mandando mensagem, comentário, dando seu pitaco. Muito obrigada também. Segunda-feira, você confere uma entrevista com a candidata, na verdade, com a Rainha das Rainhas do Carnaval 2020, no Bom Dia Pará. Você também vai acompanhar todas as emoções e os bastidores desse concurso que mexe com a cidade, mexe com o imaginário do paraense e que está completando 74 anos. Tchau! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau